Acesso VIP. Oferecimento. Farmácia artesanal. Compromisso com o seu bem-estar. Sabor Minas. Sabor e qualidade para a sua família. IG Conceito. Infinitas possibilidades em piscinas de alto padrão. Ei, Jadir, seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Oi, David, Basti, Judite. Tudo bem? Eu tô por você. Ficaram com saudade de mim? Ai, eu tava. Você sabe que eu fiquei assim, pensando, pensativa. Você conseguiu meu telefone? Consegui. No final do programa, vou te passar esse WhatsApp que você tá querendo, viu? Jadir, Jadir. É sério, isso? É sim, ele conhece ele. Consegui o WhatsApp. Conta pro pessoal de casa de quem que você pediu o contato com o Jadir. Do Calama Raimundo. Eu quero é ver. Vamos ver. Jadir, tudo na pontinha da língua pra gente falar. Tudo na pontinha da língua. E o pessoal da Sociedade Berlandense e da região também, né? Isso mesmo. Vamos lá, porque estamos comemorando hoje um mês. Mês versário do Joaquim, o Pititico, filho da Tássia Naves. Na verdade, foi na última semana, tá? Que ela celebrou aí o primeiro mês de vida do Joaquim, filho dela, fruto do relacionamento com o engenheiro agrônomo Arthur Atier. Ela fez uma festa tão bonita pra esse mês-versário do Joaquim, com o tema trem-bão. 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 Mas é que criança em casa é um trem-bão, né? E aí ela quis valorizar a essência do estado de Minas Gerais. Então toda a decoração teve o trem, o ar, o cafezinho, o pão de queijo. Não é uma mesa de bolo, é um trenzinho, né? É sensacional. E a festa, claro, repercutiu nas redes sociais, porque quem segue, quem acompanha a Tássia Naves sabe que ela é aqui de Uberlândia, não é um grande nome da moda, foi uma das primeiras influenciadoras que começou nesse mundo da blogueiragem, né? Podemos dizer assim. Tem 4 milhões de seguidores e ela fez questão, tá bom, de fazer a festa na casa dela. Gente, que cabelutinho. Na área de lazer da casa dela, justamente com esse tema trem-bão. Valorizando a essência do nosso estado de Minas Gerais. E ela publicou os registros nas redes sociais, bombou o vídeo, inclusive, o vídeo que ela publicou, ela colocou aquela música da Paula Fernandes, Seio de Minas, que é linda. Então assim, o vídeo ficou muito lindo, fofo e tá nas redes sociais da Tássia e a gente tá compartilhando com vocês aqui no nosso Acesso VIP de hoje. Então quem quiser ver um pouco mais, tá lá nas redes sociais da Tássia. Olha que linda a decoração, os doces. E ela, né, gente? Ela também ficou maravilhosa com esse look vermelho. Que vestido vermelho, que elegância. Combinando, não é? Como ela tá bem, né? Tá linda. Linda, muito bom. E é nosso talento aqui da nossa terra, Uberlândia. Ela com o esposo, Arthur, a tia e o filho, Joaquim, que nasceu no dia 8 de maio em Uberlândia, um hospital particular aqui da nossa cidade, com um pouco mais de 3kg. Ai, viva o Joaquim! Viva o Joaquim! Feliz mês-versário pra ele! Que vem o próximo mês-versário, né? Ai, ia ser que era o próximo neném! Não, não sei. Vem menino! Não, mas talvez já faz os planos. Nossa, mas ia muito rápido! E a Tássia gosta muito de festa, então o pessoal que acompanha ela nas redes sociais pode esperar que vem muita coisa boa por aí. Até o primeiro ano tem muito mês-versário. Tem muito mês-versário. Que delícia! E vamos falar de esporte. Por que não? Esporte aqui no Acesso VIP, porque teve araguarina que arrebentou em corrida, que eu tô sabendo. Me conta uma coisa antes, vocês gostam de praticar esporte? A base que eu sigo nas redes sociais, eu sei que ela gosta, né? Agora ela tá na linha fitness. E você, David? Eu preciso, mas... Eu preciso, mas... Eu me rastejo, eu me rastejo bastante pra eles. É verdade. Já é um exercício. Se tiver um frango vivo na frente, ela morre bastante. Se eu pego, laço e como. Eu faço parte daquela parcela da população que sabe que é necessário e faz obrigada. Ah, pronto. Mas você já tá fazendo de a dia, pelo menos. Tá certo. Se tá fazendo, tá bom. Vamos pra notícia. A Raquel Costa, colunista social de Araguari, faz um brilhante trabalho na nossa vizinha Araguari. Aí participou da Maratona do Rio de Janeiro no último final de semana. Eram vários percursos, né? 5, 12, 21 e 42 quilômetros. E ela, que é praticante de corrida, foi uma das araguarinas representantes aí da nossa região nessa Maratona no Rio de Janeiro. Ela fez os 42? Ela fez os 42. Gente, a nossa. Aí faz por amor. Ela fez os 42. Aí é por amor. Não tem obrigação, não. Ela gosta muito, porque ela participa sempre de muitas corridas pelo Brasil todo. Representa muito bem a nossa região nesses eventos que eu vou confessar pra vocês. Não me pega. Não me pega na torcida. Olha que lugar lindo. É, na torcida, sim. Não é? Sim, na torcida, sim. Não é pra calçar o tênis e cair no mundo. Eu vou no 5. Tem a opção? Tem, tem também. A opção de 5 a gente encara o resto. E o legal é que foi no Rio de Janeiro, né? E a corrida é nos principais cartões postais da cidade. Maravilhosa. Então já é um plus. É verdade. Um incentivo a mais, né? Um incentivo a mais. E a Raquel também aproveitou o final de semana. Ela não foi só correr, não, né? Ela não é boba, não é? Estipou um pouquinho. Ela tem muitos amigos no Rio de Janeiro, na verdade. E aproveitou pra poder curtir as baladas cariocas, viu? E ela curtiu bem, tá? Olha que foto linda. Ah, essa aí. Essa aí. Essa depois eu te coloco. Eu sei que tem fofoca quente. Jadim, bora programar uma corridinha? Bora. Pode ser uns 3 quilômetros? Ah, pra começar, um tá ótimo. Até o 5 dou conta. Agora, 42, eu deixo pra Raquel. Vocês vão na parte do Sabiá e correm até o quiosque, né? Pronto, vamos treinar. Quem sabe da próxima a gente faz companhia. Agora, não só essa promessa de que nós vamos fazer uma corridinha, mas tá tendo uma outra promessa, que essa é mais promissora do que a nossa. Promessa na música eletrônica. E é aqui da cidade, né, Jadim? Legal! Eu DJ Francisco. Gente, ele tem 17 anos de idade. Super jovem. É um fenômeno. Ele virou o queridinho. Na época, na minha época, né, na verdade, da época de debutante, das festas de 15 anos, as meninas queriam o quê? Um príncipe encantado, não é? Agora elas querem o quê? O DJ Francisco. Ah, que legal! Não é mais pra dançar valsa. Não, é pra ele animar a festa. É, e ele tá arrebentando, fazendo um belo trabalho, não só aqui em Uberlândia, mas também no país todo. Já descobri que ele tem agenda nesse final de semana. Vai tocar aí num festival muito famoso no interior de São Paulo. Com apenas 17 anos, o DJ Francisco tá arrebentando e mostrando que ele ama o que faz. O primeiro contato dele com a música começou aos 9 anos de idade. Ele viu ali os primeiros equipamentos. Se interessou. Com aquela paixão. E o primeiro show dele foi com 14 anos no jantar, na casa da família dele. Então, depois disso, ele despontou e hoje ele é um fenômeno. Que legal! É o príncipe, o novo príncipe. E o legal do show do Francisco, eu já assisti o show dele algumas vezes e nunca é o mesmo, então varia. Ele trabalha toda essa questão das músicas, não só das músicas também, o combo completo, porque é um show de iluminação, fogos, aquela coisa toda, sabe? É, eu vi que a estrutura é bem legal, eu vi algumas coisinhas no Instagram. É, ele tem uma estrutura e um staff também. E eu quero aproveitar pra poder destacar aqui que agora ele seguiu um novo passo profissional e tá fazendo parte do escritório aí de grandes nomes da música eletrônica, inclusive a DJ Samara, que é de Uberaba, é do mesmo escritório. Colega dele agora. Colega dele agora, do mesmo escritório. Ou seja, vem muita coisa boa aí pro DJ Francisco, adoro toda a família, eles estão assistindo, acompanhando o programa de hoje. É claro que eu não poderia deixar de falar dele aqui. Muito bom, gente. Parabéns. 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 Sucesso. E as portas vão se abrindo cada vez mais aí.